Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje estamos iniciando a segunda aula da segunda semana. Estão preparados? Então, vamos começar. Nós vamos iniciar a nossa aula hoje com a história do Lá Vem o Ratinho Carteiro. Essa história, esse livro, foi escrito por Mariane Dubuque e ela foi editada pela editora Melhoramentos. Vamos lá? Vamos conhecer essa história? Então, vamos lá. É manhã de segunda-feira. O Ratinho Carteiro começa o seu dia de trabalho. Ele empilha encomendas e cartas e pega sua estrada com seu carrinho. Ele faz sua primeira parada na casa do senhor urso, que esperava uma carta de sua tia Marta. Ele entrega um grande pacote para a família do coelho. Ufa! Ainda bem que não tem nada para a dona serpente. Estou aliviada. Penso o Ratinho Carteiro, meio ressabiado. Na casa dos passarinhos é preciso subir nas alturas. Felizmente o Ratinho Carteiro não sofre de tonturas. Como de costume, avelãs e mais de um quilo. Para o senhor Esquilo. Chega a hora de descansar na casa do amigo dragão. O Ratinho dá uma parada para saborear uma salsicha assanga. Dona Topeira acorda para receber sua encomenda. Obrigado, Ratinho Carteiro. Um doce torrão de açúcar para as amigas formigas. Dona Tartaruga, sempre atrasadinha, recebe lindos patins para sua casa sobre rodinhas. Em seguida, uma parada na casa dos crocodilos. Puxa, vou me molhar um pouquinho. Para entregar as encomendas, o Ratinho Carteiro não recua diante de nada. Ele topa qualquer parada. Gugu, bom dia, senhora povo. Olhem, aquilo é bom demais. Os peixes estão brincando de esconde-esconde nos corais. Olha lá, ele foi lá no fundo do mar entregar a carta. Ufa, finalmente voltei para um lugar seco. Uma cartinha para Dona Mosca e um pacote para o Sr. Lobo. Pssiu, não quero ouvir nenhum pio na casa dos morceiros. E na casa dos pinguins? Brrr, lá faz muito frio. Tão grande assim nunca se viu. Agora só falta entregar algumas encomendas. Isso aqui não está me cheirando muito bem. E esse pacotão dá um pouco de medo, pensa o Ratinho. Pronto, agora só falta entregar uma encomenda. Para quem será que é? Hum, para o meu filho Chiquinho. Feliz aniversário, meu Ratinho. Muito bem. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Muito legal, né, gente? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, então, no nosso cronograma. Então, vamos marcar no calendário o dia de hoje, né? Então, vocês se lembram, ontem foi dia 8 de março. E hoje? Que dia que será que é hoje? Hoje é dia 9 de março. Muito bem. Então, vamos relembrar os dias da semana? Olha lá. A nossa semana começa no domingo. Daí vem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Certo? Então, aqui nós estamos no dia 9 de março, que vai cair em qual dia da semana? Ontem foi segunda-feira, hoje é? Terça-feira. Muito bem. Então, você pode marcar na sua atividade, tanto essa data escrita, 9 de março de 2021, quanto ela em números, né? Então, 9 do 3, lembra? Janeiro, fevereiro, março. Março é o terceiro mês do ano. Então, 9 do 3 de 2021, terça-feira. Combinado? Se você não estiver assistindo e fazendo essa atividade no dia 9 de março, você vai marcar na sua atividade o dia que você estiver fazendo, certo? Então, vamos lá. Aqui no nosso cronograma, então, nosso segundo dia, nós teremos uma atividade de matemática sobre sólidos geométricos. Vamos entender melhor o que são eles. E essas atividades estão na página 4 e página 5. Então, peguem o seu material, podem ir para um lugar mais tranquilo, mais calmo, lavem bem as mãos antes de começar a fazer a atividade, tá bom? E aí, já pode marcar lá no cabeçalho a data, o nome da professora, o nome da escola, o seu nome. Lembrando que se você ainda não sabe escrever seu nome completo sem apoio, sem olhar em lugar nenhum, pode começar a escrever seu nome completo aí no cabeçalho para treinar, tá bom? Então, vamos lá. Atividade padronizada, sólidos geométricos, páginas 4 e 5. Então, antes da gente começar a atividade, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que são sólidos geométricos. Então, sólidos geométricos são figuras geométricas que possuem três dimensões. Quem já ouviu falar nessa expressão? 3D. Já ouviram falar? Já, né? Então, 3D significa que tem três dimensões. Então, sólidos geométricos são figuras em 3D, tá? Então, olha lá. Elas possuem altura, largura e comprimento, tá vendo? Três dimensões. Altura, largura e comprimento. Ela não é apenas desenhada no papel plano, ela toma forma agora, tá? Por isso, só podem ser definidas no espaço tridimensional. São exemplos de sólidos geométricos, o cone, a esfera, a pirâmide e o prisma. Vamos entender um pouco mais? Então, eu tenho aqui uma esfera. O que é uma esfera? Uma bolinha. Olha lá. Eu tenho aqui uma esfera. Eu tenho aqui um cubo. Olha lá o dado. O dado, que a gente sempre brinca, ele é um cubo. E ele é composto, né? Ele é construído com qual forma geométrica? Com quadrados, né? Então, são vários quadrados juntos. Olha lá. Que formam um cubo, né? Eu tenho aqui um paralelepípedo. Olha. É uma caixinha de pasta de dente. Então, eu cobri o nome aqui, né? Do produto, porque a gente não está fazendo propaganda do produto, né? Só para vocês entenderem, tá? Então, isso aqui, olha, é um paralelepípedo. Já ouviram falar em paralelepípedo? Muito bem. Então, esse aqui é um paralelepípedo. E eu também tenho aqui um cilindro. Olha. Isso aqui, então, é uma latinha. É uma latinha de leite em pó, tá? Então, eu cobri aqui também para tirar a propaganda, né? Para não ter o nome do produto. É uma latinha, tá vendo? Essa latinha aqui tem o formato de um cilindro, certo? Então, isso são sólidos geométricos. Vocês perceberam que eles têm forma. Eles têm espaço. Eles têm largura. Ó. Eu consigo guardar coisas dentro deles, porque tem espaço aqui dentro. Tá? Olha lá o cubo. Esse cubo, ele poderia ser uma caixinha de guardar bijuteria, por exemplo. Uma caixinha para guardar brinquedinhos pequenos. Se ele for composto de quadrados apenas, ele pode ser o que a gente quiser. Eu posso guardar coisas dentro. Eu trouxe o dado porque o dado é o mais conhecido, né? Todo mundo conhece o dado. Então, por isso que eu trouxe ele para mostrar. Mas, eu consigo fazer várias coisas no formato do cubo, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui as crianças brincando em sólidos geométricos. Olha lá. E aí, a gente vai iniciar a nossa atividade. Então, atividades sólidos geométricos. Observe as imagens abaixo e responda as questões. Então, aqui eu tenho esferas, eu tenho uma pirâmide, também é um sólido geométrico. Eu tenho um cubo, o paralelepípedo, o cilindro e tenho também um cone. O cone é o chapeuzinho do aniversário que a gente costuma usar quando faz aniversário. Não tem aquele chapeuzinho? Aquilo lá é um cone, tá bom? E a pirâmide também, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas a pirâmide vocês conhecem também, né? Ela é composta por qual forma geométrica, ó? Qual forma geométrica faz a pirâmide? O triângulo, né? Então, aqui tem o quê? Três triângulos e um retângulo, que vai ser a base da pirâmide. É onde faz a pirâmide ficar em pé. Então, essas formas geométricas juntas fazem uma pirâmide, formam uma pirâmide. Certo? Então, vamos lá. A caixa de pasta de dente lembra qual sólido geométrico? E aí? Lembra que a gente falou lá no começo? Quem lembra? Um nome bem grande. Vocês lembram? Então, eu tenho as opções aqui, olha. Cilindro, cubo, esfera, paralelepípedo e pirâmide. Quem é que lembra essa forma aqui? Quem lembra? O cilindro, letra A, letra B, o cubo, letra C, a esfera, letra D, paralelepípedo ou letra E, pirâmide. Lembram? É o paralelepípedo. Muito bem. Qual das imagens acima lembra o sólido geométrico cubo? Vamos lá olhar? Qual delas aqui, olha, lembra um cubo? O dado, né, gente? Olha lá o dado. Lembra que eu trouxe um dado para falar para vocês que esse era o cubo? Muito bem, vamos lá marcar então. Então, é a letra C, o dado, né? Número 3. As bolas nos fazem lembrar qual sólido geométrico? Letra A, cilindro. Letra B, cubo. Letra C, esfera. Letra D, paralelepípedo. Ou letra E, pirâmide. E aí, as bolas. O que é que ela lembra? Qual forma geométrica ela lembra? Nós falamos no começo. Vocês se lembram? As esferas, né? Tá? Então, toda vez que você ver uma bola, você sabe que ela é, ela representa uma esfera. Certo, pessoal? Vamos para o próximo, então. Continuando, olha lá. Número 4. Qual das imagens apresentadas lembra o sólido geométrico pirâmide? Lembra da pirâmide que eu mostrei para vocês lá no começo? Então, olha. A letra A, a bola lembra uma pirâmide. Letra B, o chapéu de aniversário lembra uma pirâmide. Letra C, o dado lembra uma pirâmide. Letra D, a lata de tomate lembra uma pirâmide. Ou letra E, a pirâmide lembra o sólido geométrico pirâmide. O que vocês acham? Vamos olhar a imagem? Vamos lá. Olha lá, então. Nós temos aqui o desenho de uma pirâmide. Que forma, que sólido geométrico esse desenho representa? Pensa aí. E aí? O que vocês acham? É a pirâmide, né, gente? Então, a imagem da pirâmide lembra o sólido geométrico pirâmide, tá bom? E número 5. A lata de tomate lembra qual sólido geométrico? Vamos olhar a lata de tomate lá? Olha lá. A lata de tomate. Lembra que eu trouxe um para vocês? O meu é uma lata de leite em pó. Ele tem o mesmo formato que a lata de massa de tomate aí, que vocês têm aí na atividade, na imagem da atividade. Qual é o sólido geométrico que lembra essa lata de tomate, essa lata de leite em pó? Vamos lá ver as opções? Então, olha lá as opções. Qual deles lembra o sólido geométrico que está representado aí na lata de massa de tomate? Quem lembra? É o cilindro, né? Lembra que eu trouxe, mostrei para vocês? Falei, olha, esse aqui é o cilindro, né? Ele representa o sólido geométrico cilindro. Então, vamos continuar. Olha lá. Qual das imagens que estão aqui, olha, nós temos as imagens aqui. Qual delas lembra o sólido geométrico cone? Ah, esse eu também falei para vocês já lá no começo, hein? Qual deles aqui lembra um cone? Será que é a bola? Será que é o chapéu de aniversário? Será que é o dado? Será que é a lata de tomate? Ou será que é a pirâmide? Qual deles aqui representa um cone? Isso mesmo. Quem falou chapéu de aniversário está correto. Lembra? Lá no comecinho eu falei para vocês, olha, o cone é o chapéu, né? Eu não tinha nenhum aqui para trazer, por isso que eu não mostrei para vocês. Mas é o chapéu de aniversário que a gente costuma colocar toda vez que vai no aniversário de criança, né? Normalmente tem. E aí a gente coloca para ficar, para cantar parabéns, enfim. Então esse chapéu representa um cone, tá bom? Muito bem. Outra coisa que representa um cone também é aquela casquinha do sorvete, né? Quem já tomou sorvete na casquinha, no cascão, o formato da casquinha e do cascão também representa um cone, certo? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, né? Podem assistir novamente ao vídeo para tentar entender. Se você achou que foi muito rápido, que não deu tempo de você responder e eu já estava fazendo a correção, né? Mostrando a resposta. Você pode pausar o vídeo conforme você precisar de tempo para responder. E aí depois você vai voltando a assistir aos poucos, tá bom? Então podem ficar tranquilos que essas aulas são gravadas e elas vão ficar no canal do YouTube, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever. Movimento Aprender Terceiro Ano. E ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo sair. Certo? Então muito obrigada por estarem aqui comigo e eu espero vocês na aula de amanhã, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.